Olha, eu tava conversando com ela aqui, Manu, e aí eu descobri que ela trabalha, e trabalha duro, fazendo marmita. Inclusive, a gente tá aqui na cozinha, aqui ó, aqui já pra preencher a marmita de hoje, né, Il? É verdade. Uma das, né? É, uma delas, né? Agora é o seguinte, a Ilma, ela tava me contando que por mês sobra pra ela, com a venda das marmitas, quanto? Ah, vários, 200 reais, 300 reais livre, é muito pouco. É pouco, né? É pouco. É a sua única renda? É a única renda que hoje tem, é essa aí. Vende quantas marmitas por dia, mais ou menos? É, é relativo, né? Tem vezes que, durante as semanas, principalmente finais de mês, é o que vende mais pouco. De três a quatro marmitas, cinco marmitas. Vamos vender bastante hoje, vou fazer um merchan dela aqui, passa o seu telefone. Pessoal que mora aqui na região da Vila Mutirão, pode comprar daí uma marmita hoje, ó. Isso aí, o telefone é 9167-2939. Maravilha, então, repete. 991-67-2939. Então, prepara aí, porque vamos lá pra gente tomar café, e tomar café já liberar ela pra começar a fazer almoço, que hoje vai vender bastante marmitas, se Deus quiser. Só o pessoal daqui da região da Vila Mutirão, porque o filho dela é quem entrega as marmitas de bicicleta, Manu. O preço do combustível tá caro, e sai de bicicleta, né? Não, aí sobra menos ainda no fim do mês. É, se pegar o carro, né, prestar o combustível, né, não dá, ele tem que ir de bicicleta pra entregar. Aí o José Gabriel leva e entrega as marmitas. Vamos sentar então, Ima, pra gente bater um papo e tomar esse café aqui, que ela fez com tanto capricho, Manu. Preparou essa mesa aqui, olha que gracinha. Tem torrada, tem pão de sal, tem bolo, tem pão de queijo, biscoito frito, e não pode faltar o café nenhum. Lógico, não podemos não, né? Aí uma tava falando que o sonho dela era... É conhecer a turma da Record. Aí ela já conheceu um. Já conhecemos um, agora tem você, Manu, Oluar, né? Pode vir todo mundo pra cá. Todo mundo pra cá. Pode vir tomar o café aqui. No sábado, feijoada. A sábado ela faz feijoada. No sábado tem feijoada. Tá convidada a turma da Record pra vir saborear a feijoada da Ilma. E aí, Manu, bom demais, né? Nada mal, hein, Marcelo? Hoje é a sexta-feira, hashtag fica a dica pra amanhã já comer a feijoada da Ilma. Já pensou? Olha lá, ó, a gente já consegue ver ali um pouquinho do preparo, de como ela gosta de preparar tudo, né? É, então fica a dica aí pra turma também da Vila Mutirão, que quer comer uma comidinha gostosa, às vezes não sabe dar aquela preguiça de cozinhar. Pode ligar pra Ilma aí, ó, que amanhã vai fazer a feijoada e a gente garante a feijoada. Por falar em garantia, você tá garantindo o seu café da manhã, né, meu querido? Tá conseguindo forrar o estômago aí um pouquinho com o cafezinho dela? Eu já tô aproveitando aqui, ó, pão de queijo não pode faltar. Nunca. Ô, Ilma, eu sou mineiro, mineiro com pão de queijo. Também sou, sou filho de... É, mineira também? Opa! Eu sou filho de mineiro. Olha, que legal, ó, achei uma conta errada aqui, Manu. Ô, Ilma, e me conta uma coisa, quem mora aqui com você? Mora eu, o chefe São Gabriel, né, que mora aqui. Seu filho? É, meu filho tem a casa do fundo, que mora o Emerson. O outro filho? É, outro filho. E a Nora Leitiane e o Luiz Otávio. Luiz Otávio é o netinho que tá aqui, ó. Sim, aí a Júlia sempre tá comigo aqui, que ela está tudo à tarde, né, sempre ela está aqui comigo, mas ela vem todos os dias. A Ilma tava me contando, Manu, que ela tá separada há 12 anos. É, meu filho tinha 8 anos, né, ele vai fazer 21 anos, né, aí eu vivo só eu e ele e Deus. E contando com ajuda, né, porque com 200, 300 reais por mês não dá pra quase nada. Tem ajuda também, geralmente a minha mãe ajuda muito, né, meu pai também ajudava muito, mas Deus levou meu pai e tem meus filhos que sempre estão me ajudando também. Vou aproveitar aqui, ó, vamos passar o seu pique, sabe o pique de cabeça? Sei. Fala aí, então. Sei. 991-67-2939. É o mesmo número pra quem quiser comprar marmita também. Isso, é o pique. Bora ajudar, Ilma, porque é a realidade, né, Manu, de muitos brasileiros. É a realidade de muito trabalho, de muita luta e muitas vezes muito aperto, né, muito sofrimento. Realmente, eu tomo muita medicação também, né, tomo muita medicação, tá ali só a medicação, olha lá um monte de medicação que eu tomo, a faixa de 8 comprimidos de manhã e 8 à noite, né, que eu tomo. E também tem muito problema também no joelho, né, e a audição eu não ouço do outro lado do ouvido, né, o lado direito do ouvido. E vou levando a vida. Mas é boa na cozinha? Estou. Com o vizinho. Aqui é o vizinho, qual que é o nome dele? É o Moacir. Moacir, deixa eu bater um papo com o Moacir também, que eu tô sabendo que o Moacir é fã da Record também, não é isso, Moacir? Sou fã da Record. E é cliente da Ilma? Cliente da Ilma. Todo dia almoça que é uma marmita que ela fala? Todo dia. Opa! É boa, é boa, é boa. Tempero é bom? É bom. É? E a feijoada é boa também? É boa. A feijoada é famosa, inclusive ela tava mostrando, vou abrir aqui, ó. Aqui os ingredientes é pra feijoada de amanhã, ó. Aqui tem cebolinha, aqui a carne, já tô invadindo, já tô abrindo aqui. Aqui, olha a parte de baixo, Manu, olha aqui, ó, tem uma trava. Coloca cadeado aqui, Ilma. Não, não, não colocamos não. Esse já vem, compramos a geladeira, né, de outras pessoas, já tinha trava. Eu não coloco a trava, não. Não sou mau, segura, não. Eu achei que não era pra ninguém pegar aqui, né, não, né? Não, pode ser à vontade. Seu de bola, Marcelo. Então tá, vou abrir então aqui, ó. Tem que destravar. Vou abrir, olha aqui, ó. Aqui já a carne que ela deixou de ontem pra hoje, essa carne tava congelada. Aí vai ser a carne que vai ser preparada hoje. Tem carne de boi, tem carne de porco. E aí, essa luta dela diária, é um prazer estar aqui, conhecendo a história da Ilma e tomando esse café pra lá de especial, Manu. Obrigada, Marcelo. Adorei a participação, adorei conhecer a dona Ilma, mesmo que seja aqui pela televisão. É um prazer, viu, a gente poder estar com os nossos telespectadores sempre.